Tua serra, teu capim barilho, tu me escondes em tua matriz Me comece pelo que eu tenho, sendo eternamente feliz Vivo eu, derrubada, pedaço do meu Brasil Tu vives a minha mão, cheia de cantos de... Ata da sexta reunião ordinária do terceiro período legislativo na Câmara Municipal do Rio Reino, presidida pelo vereador Juarez Antônio da Cunha Ao 24º dia do mês de julho de 2019 foi realizada a sexta reunião ordinária do terceiro período legislativo na Casa Profissão de Pernambuco de Almeida situada na rua da Matriz, número 134 Limoel, estado em Pernambuco, às 15h Presente os senhores vereadores Juarez Antônio da Cunha Edmundo Corrêa da Silva José Sousa Galqueque Oliveira Daniel Paulo de Moura Jairo João Pereira José Regino Corrêa de Oliveira Neto José Ronaldo de Moraes Souza Luiz Antônio Teobaldo Cavalcante Marcos André da Silva Paz Marcos Sérgio Barbosa da Silva Maria da Batalha de Mérima Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior Roberto Marques da Silva Severino Alexandre Aguiar Isélia Maria Barbosa Marques O senhor presidente verificou o número legal Declarou aberta a reunião E autorizou a secretária a fazer a leitura Da doutorio Que depois de leitura Foi aprovada por unanimidade Dando continuidade O senhor presidente autorizou a leitura Da pauta do dia Que consta de 14 requerimentos De teus diversos Continuando com a reunião O senhor presidente autorizou a leitura Do experiente do dia Do vereador José Regina Corrêa de Oliveira Neto Três requerimentos Primeiro de número 508 De 2019 Marcar a audiência pública Com o deputado federal Ricardo Telvaldo Para tratar de assunto Referente às emendas Do orçamento federal Destinadas ao município de Limoeiro Requerimento de número 509 De 2019 Marcar a audiência pública Para tratarmos de assuntos Sobre a exposição de animais De Limoeiro Requerimento de número 510 de 2019 Informação Informação sobre os postos de saúde E as unidades de saúde da família Do município de Limoeiro Todos os requerimentos Foram aprovados por unanimidade Do vereador Roberto Luiz De Freitas Galvão Júnior Três requerimentos Primeiro requerimento De número 511 de 2019 Agendar uma audiência pública Com a escola legislativa da Alep Requerimento de número 512 de 2019 Solicitar a compresa do prefeito Para incluir Limoeiro No projeto de estação Aervatória de esgoto Que vai contemplar Os municípios Do agréstito de Pernambuco Requerimento de número 513 de 2019 Solicitar do prefeito E da secretária de infraestrutura Provenciarem a complementação O calçamento da rua Padre João do Arte Sacamento E os saneamentos básicos E calçamentos Das ruas Juiz Ordinário E Juiz Ovo Capitão Inácio de Mello Procurador Domingos Gomes Caldeira Todos os requerimentos Foram aprovados por unanimidade Do vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva Dois requerimentos Primeiro requerimento De número 514 de 2019 Solicitar do prefeito Da secretária de saúde E do secretário estadual de saúde A realização do mutirão de catarata Do município de Limoeiro Requerimento de número 515 de 2019 Solicitaram 5 deputados estaduais Mais votados Que possam direcionar Emendas parlamentares Para o hospital regional de Limoeiro Todos os requerimentos Foram aprovados por unanimidade Do vereador C.V. Lino Alexandre Aguiar Solicitar do prefeito Provinciar a conclusão das calçadas E reposição das tampas Das boca do novo Da rua Da Associação de Moradores Do local de Santana O requerimento foi aprovado por unanimidade Do vereador José Zanato de Moraes Sousa Três requerimentos O primeiro requerimento de número 518 de 2019 Solicitar do prefeito Provinciar a instalação de luminárias de LED Na iluminação pública Das seguintes localidades Serra do Redentor Vila da Paz Rua Santo Osias Barra Nossa Senhora de Fatma Alto do Zenipapo Rua da Pedra Serra da Mauna E Rua Frestejo Requerimento de número 519 de 2019 Solicitar do prefeito Provinciar a cobertura do canal Do rebato e foice Requerimento de número 520 de 2019 Solicitar do prefeito Provinciar a construção de uma patrofone Respondida em Gamileira Todos os requerimentos Foram aprovados por unanimidade Da vereadora Maria da Batalha do Médio Três requerimentos Primeiro requerimento de número 521 de 2019 Solicitar do prefeito Provinciar a instalação de uma creche em Mendes Requerimento de número 522 de 2019 Solicitar do prefeito Provinciar a edificação do acesso Ao campo de futebol dos Mendes Requerimento de número 523 de 2019 Solicitar do coordenador da competência Provinciar a expansão da rede da Gondesta Companhia Deixando as telhas Para Sítio Mendes Estrada Velha Próxima a Zé Bombinha Todos os requerimentos Foram aprovados por unanimidade Do vereador Edivaldo Corrêa da Silva Três requerimentos Primeiro requerimento de número 524 de 2019 Solicitar do prefeito Provinciar a complementação do pensamento Que liga a Vila José Vilco A comunidade dos Correiros Bem como reposição de paralelopípedos No trecho já existente Requerimento de número 525 de 2019 Solicitar do prefeito Provinciar a doação de terrenos Para construção de casa própria Em parceria com a Caixa Econômica Federal Para funcionários municipais Requerimento de número 526 de 2019 Solicitar do prefeito Provinciar a instalação de corrimãos E melhoramento na iluminação Da passagem molhada de Gamileira Todos os requerimentos Foram aprovados por unanimidade Do vereador Roberto Marques da Silva Três requerimentos Primeiro requerimento de número 527 de 2019 Solicitar do prefeito Do coordenador do IPA Do secretário executivo De desenvolvimento agrícola e meio ambiente Solicitar do governador Do secretário de saúde E do prefeito Solicitar do prefeito Solicitar do prefeito Solicitar do prefeito Solicitar do prefeito Para aquisição de duas ambulâncias Para o hospital regional José Fernando de Salsa E o requerimento De número 529 de 2019 Solicitar do prefeito Da secretária de infraestrutura Intervir em caráter de urgência Em algumas ruas De localamento Santana Onde as chuvas recentes Deixaram aquelas artérias Em péssimas condições Todos os requerimentos Foram aprovados por unanimidade Do executivo municipal Projeto de lei De número 05 de 2019 Que dispõe sobre a forma De parcelamento de débitos Provenientes de mensalidades Do corpo licente Junto ao autarquia De ensino superior De limonho Em seguida Foi lido o parecer jurídico Do assessor jurídico Da Câmara E o parecer Ao projeto de lei Número 05 de 2019 Do vereador José Regino Correia O projeto passou pelas comissões E foi aprovado Por unanimidade Não há tempo Mas já vou tratar O senhor presidente Deu por encerrada a reunião E marcou a próxima Para o dia 29 de junho De 2019 Às 15h Do que para Conchado Primeiro secretário O requerimento De número 544 de 2019 Solicado o prefeito Providenciar as substituições Dos coletes Dos motopaxijos De nossa cidade Do vereador Luiz Antônio Teovato Cavalcante Dois requerimentos Primeiro requerimento De número 554 de 2019 Solicado o prefeito Providenciar a criação De uma feira livre Aos domingos Na Coab Nova Requerimento de número 546 de 2019 Solicado o prefeito Enviar este deliberativo As licitações Contratos E respectivos valores Destinados a recuperação Dos asfaltos E calçamentos de ruas Em operação Tapa Buraco Em nossa cidade Do vereador Severino Alexandre Aguiar Requerimento de número 547 de 2019 Solicado o prefeito Providenciar a construção Do saneamento básico E calçamento Da rua Amélia Gonzaga Na Congal Do vereador Jair João Pereira Três requerimentos Primeiro requerimento De número 548 de 2019 Solicado o diretor Da Compesa Providenciar a instituição Da rede central De abastecimento Desta companhia Para o alneamento Olho d'água Próximo a Antiga Pracinha do Estado No município de Limoé Requerimento de número 549 de 2019 Solicado o diretor do DR Providenciar a instalação De uma lombada eletrônica Na P90 No Alto de São Sebastião No cruzamento Que dá acesso ao CEDRO O segundo distrito municipal E o requerimento De número 550 de 2019 Solicado o governador Do Estado E do prefeito Do município Somarem esforços Para a construção De um heliconto Na área do Hospital Regional José Fernando de Salsa Do vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva O requerimento de número 551 de 2019 Solicitar ao presidente Um voto de aplausos Para a equipe de policiais civis Lotados na circuncisão de Limoeiro Do vereador Roberto Luiz De feitas Galvão Júnior Três requerimentos Primeiro requerimento De número 552 de 2019 Agendar uma lista pública Sobre os precatórios do FUNDEF Neste deverativo E convidar o prefeito do município A senhora Luiz Ferreira Filho O secretário de Educação E a procuradora municipal Do senhora Maria Angélica Moranova E o sindicato De professores públicos municipais Para tratarmos Do assunto em epígra Requerimento de número 253 de 2019 Solicitar ao prefeito Da Sagrada de Infraestitura Providenciar em uma ação Para a manutenção e melhorias No canteiro central Da rua Coronel Manuel de Aquino Próximo à Fazenda Santa Teresinha E o requerimento De número 54 de 2019 Solicitar ao prefeito E da Secretaria de Infraestitura Para que os negros Tomem conhecimento Sobre as inscrições Para o edital da chamada pública Procel Realuz 2019 Iluminação pública A LED Projeto Realuz Que estão abertas Desde o dia 5 do 6 de 2019 E vão até o dia 13 do 8 de 2019 Do vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva O requerimento de número 516 de 2019 Requira a mesa Após ouvido o plenário E convida São maligas e regimentais Dessa Casa Legislativa Solicitados 5 deputados federais Mais votados Além de Fernando Monteiro Sendo eles João Campos Do PSB Ricardo Teobaldo Do Podemos Maria Raiz Do PT Pachor Eurico Patriota Túlio Gadelha PDT E Fernando Monteiro PP Que os mesmos Possam direcionar Emendas parlamentares Para o Hospital Regional de Limoeiro Justificativa Com direcionamento Em verbas Através de emendas Parlamentares federais Será mais fácil Realizar um trabalho De qualidade No Hospital Regional José Fernando de Salsa No município de Limoeiro Podendo assim Ofertar um serviço público De saúde Para os cidadãos Salve a sessão A gente 29 de julho De 2019 O requerimento Nº 516-2019 Do vereador Marcos Sérgio Barbosa Silva A gente pode Discussão Não havendo Discussão O requerimento Vai à votação Quem for Para a votação A aprovada Do vereador José Regino Correia De Oliveira Neto O requerimento Nº 530-2019 Requer um mês Após ouvir o plenário E cumprir As formalidades Regimentais A casa legislativa Solitar o prefeito Do município O senhor João João Luiz Ferreira Filho No sentido Do mesmo Adotar eleições Dos diretores E vice-diretores Das escolas Da rede municipal De ensino Justificativa Justificativa Tendo a prática De escolha Através De eleição Já habitada Pela administração Pública E estadual Através Dos decretos Número 49.502 De 2012 E 49.536 De 2012 E a votaria Número 314 De 2018 É importante Para a transparência E melhoria Da gestão Que o município Adote As escolhas De diretores E vice-diretores Mediante Votação Direta Da comunidade Escolar Seguindo A orientação Já adotada Pela administração Pública Estadual Conforme A orientação Anexa São adotações É 24 de julho De 2019 O requerimento No 15 de 2019 Do leitor Já ir Para o Correio A governança E para a discussão Com uma palavra Para o leitor Senhor presidente Vereador Juarez Primeiro secretário Vereador Baus Segundo secretário Vereador Zódo Batalha Vereador Batalha Vereadores Aqui presentes A imprensa Aqui presenta Esse Equerimento Não é Criação Minha Deixar bem claro Apenas Ao verificar Que O governo Do estado Já adotou Essa política Há algum tempo Como Nosso prefeito Ele é Gestor Do PSP Como Nosso prefeito Ele é aliado Ao governador E tenta Manter a mesma linha Administrativa Política Então Estou só lembrando Ao seu prefeito Que o governador Do estado Paulo Câmara Tem mantendo A política Da escolha Do diretor E vice-diretor Na eleição Com a comunidade Escolar E a comunidade Escolar Escolhe O seu diretor E seu vice De cada Escolha E essa Prática Em Pernambuco Vem sendo Adotada Pelo governo Do PSP Governo Do seu prefeito E nada mais justo Que o prefeito Siga O seu líder Maior A linha Do seu partido Que defende As eleições Da comunidade Escolar Para diretor E vice E o meu inquirimento É apenas Lembrando Ao prefeito A política Adotada Pelo governo Do estado E pedindo Que ele Siga o mesmo Caminho Do seu governador Do PSP Do partido Socialista Brasileiro Para que o mesmo Também adote As eleições Diretas Para diretor E vice-diretor Para evitar O que aconteceu Recentemente Lá no Conselho Do Eurocuba Onde a diretora Estava bem E foi Por conta Política E por questões Políticas Foi tirada A diretora Lá da Da escola Quando deu E foi retirada E colocada Outra indicação Por questão Política E a comunidade Daquele tempo Reclamou Muito Ficou Chateada Nessa Determinação Neste Véxito Do governo Do municipal E a melhor Forma de Ele se levantar Dessas questões É Ouvir a comunidade Ouvir os professores Os pais Dos alunos Para que eles possam Escolher Democraticamente A gestão Da sua escola E é por isso Que eu venho Trazer Esse inquilimento E pedir o apoio Dos colegas Vereadores Para que o prefeito Possa receber Esse inquilimento Provado E possa definir E decidir Se ele quer Acompanhar A decisão Do governo Do estado Que é Adotar As eleições Para Diretor de escola E distrito Obrigado O requerimento E não Quem atenta O viliano Do vereador José E não vai A votação Quem for Favor Para a Vista Segunda Aprovado Do vereador José Ronaldo De Moraes Souza Três Requerimentos O primeiro Requerimento De número 531 2019 Requeira A mesa Após Ouvido Plenário E cumprir As formalidades Regimentais Dessa casa Legislativa Solicitar Do prefeito Do município Senhor João Luiz Ferreira Filho No sentido Do mesmo Providencial O engrandamento De toda a área Que circunda A praça De duas pedras Na cidade Justificativa Trazer mais segurança Aquela área De entretenimento E lazer Como também Evitar a presença De animais Na mesma Sala das ações Em 24 de julho De 2019 Requerimento De número 532 2019 Requer a mesa Após Ouvido Plenário E cumprir As formalidades Regimentais Dessa casa Legislativa Solicitar Do prefeito Do município Senhor João Luiz Ferreira Filho No sentido Do mesmo Providenciar O conceito Do relógio Do centro Cultural Ministro Marcos Vinícius Vilaça Antigo prédio Da rádio Difusora De Limoeiro Na praça Da Bandeira Justificativa Atender Aos apelos Dos nossos Municípios Principalmente Dos que se exercitam Naquela área De entretenimento E lazer Sala Da sessão 124 de julho De 2019 E o requerimento De número 533 De 2019 Requeira Mesa Após Ouvido Plenário E cumprida As formalidades Regimentais Sacada Legislativa Solicitar Prefeito Do município Senhor Júlio Calçamento Da rua José Francisco Xavier Zé da Armonca No roteamento Parque Capibaribe No bairro Otácio De Lemos Vasconcelos Justificativa Aja vinte As constantes Reivindicações De seus moradores Sala Das Sessões De 24 de julho De 2019 O requerimento De 15 De 15 De 15 De 15 De 15 Do Rúdia Do Rúdia Do Rúdia De 2009 Conta Discussão Não havendo Discussão Requerimento De reavodação Aprovado Do vereador Edvaldo Correira Da Silva Três requerimentos Primeiro requerimento De número 524 De 2019 Requer a mesa Após ouvir o plenário E cumprir as formalidades Regimentais Dessa casa Legislativa Solicitar Prefeito Do município Senhor João Efe Filho No sentido Do mesmo Providenciar A construção Do calçamento Da rua Que liga A pé 90 A avenida Jerônimo Herato Ao lado Da delegacia De polícia Nesta cidade Justificativa Por tratar-se De um pequeno Malgraduro Mas de grande Importância Uma vez Que liga A avenida Jerônimo A pé 90 Com o fluxo Razoável De veículos Salada Sessão 124 De julho De 2019 Requerimento De número 535 De 2019 Requer a mesa Após ouvir o plenário E cumprida Somar Inárdice Regimentais Dessa casa Legislativa Solicidade Governador Do estado De Pernambuco O senhor Paulo Câmara E do diretor Do DR O senhor Carlos Augusto Barros Estima No sentido Dos mesmos Providenciarem Um pedotor De velocidade Ou uma via De segurança Como via De desaceleração Próximo A escola Técnica Estadual E a empresa Cadecar Nessa cidade Justificativa Para trazer Mais segurança Ao grande Número De transeuntes E estudantes Que trafegam As margens Daquela Redocupodoria Salada Sessões Em 24 De julho De 2019 E o requerimento De número 536 De 2019 Requeira Um mês Após ouvido Plenário E cumprida As normalidades Regimentais Dessa casa Legislativa Solicitar Do prefeito Do município Senhor João Luiz Ferreira Filho No sentido Do mesmo Providenciar Diariamente A limpeza Das ruas Centrais Barros E zona Rural Do nosso Município Justificativa Para atender As reivindicações Da população Em geral E causar Uma melhor impressão Aos visitantes Sala De exceções Em 24 De julho De 2019 O requerimento De número 564 535 516 2019 Do vereador De vácuo Redação De regula Discussão Não havendo Discussão O requerimento Vai à votação Quem for Agora É mesmo Que se encontra Aprovado Do vereador Do vereador Daniel Paulo De Moura Três Requerimentos Primeiro Requerimento De número 537 2019 Requer A mesa Do vereador 1338 de 2019. Requeiro a mesa após ouvir do plenário e cumprir as formalidades regimentais dessa casa legislativa, solicitado o prefeito do município, Sr. João Luiz Ferreira Filho, no sentido do mesmo providenciar o pissarramento e capinação do loteamento Esperança, por trás do alfabelo e necessidade. 1338 de 2019. 1438 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 de 2019. 1538 de 2019. 1438 de 2019. 1438 de 2019. solicitado o prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, e da secretária de Infraestrutura, senhora Fabíola Pimentel, no sentido dos mesmos providenciarem uma ação para manutenção e melhorias do campo de areia, iluminação e nos aparelhos de ginástica da Academia da Saúde no bairro Jardim Juá, nesta cidade. Justificativa. Esta solicitação está embasada no pedido dos moradores que moram próximo à Academia da Saúde e dos frequentadores da mesma. Vale salientar que a Academia da Saúde visa a melhoria da condição física, qualidade de vida e a saúde das pessoas, o que justifica o nosso pedido. Sala das Sessões, de 24 de julho de 2019. Sr. Presidente, vereador Jureis, vereador Bau, vereador Zosmo, acompanha a mesa. Aos nobres pares da casa, aos funcionários, a toda a imprensa que nos acompanha, transmite ao vivo essa sessão aqui na casa, aos nossos assessores, que sempre nos dão essa alegria de recebê-los. Mais uma vez, eu sempre faço questão, presidente, de dar voz aos nossos requerimentos, até para, como ele vai ser posto em votação, então é necessário apresentar para contar com a aprovação, quem sabe a associação dos pares dessa casa. No requerimento 541, eu solicito à Secretaria de Infraestrutura para que possa promover um serviço de manutenção na Academia da Saúde, principalmente na quadra de areia, onde muitas equipes fazem ali preparação, muitos de iguarense usam aquele espaço para preparação física, para lazer, e há muito tempo ela vem apresentando alguns problemas de estruturas, com uma pequena quantidade de areia, apresentando uma falha e questões que vêm prejudicando muito ali, no que diz respeito da estrutura, da tela, que faz todo o isolamento. Então, a gente pede que a Secretaria de Infraestrutura possa ter ali uma atenção para aquele espaço que é um grande patrimônio para todos os limoerenses. E outro requerimento número 540, eu solicito da Prefeitura Municipal do Moeiro, principalmente da Secretaria de Infraestrutura, também um departamento de convênios, como anda a situação da nova ponte, a ser construída aqui no município. A gente sabe que, através de um convênio do Ministério da Cidade, Limoeiro foi contemplado com uma quantia para a construção de uma ponte que vai ligar o centro da cidade até a Avenida Capitaribe, facilitando a logística de todos os moradores ali, da Congal, do José Fernando de Salsa. E há muito tempo que a gente não tem um posicionamento sobre essa obra. Eu friso essa obra, a gente sabe que tem um ginásio de esporte, mas a gente solicita essa obra aqui, porque há dois anos atrás, a gente sabe, tem uma ação do Tribunal de Contas impedindo um sinistro na licitação, a gente acha que uma das empresas, das empreiteiras que foi concorrer ao processo licitatório, ela foi praticamente excluída e foi configurada em uma monocracia onde apenas uma empresa concorreu a essa licitação. Então, essa empresa denunciou ao Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas, em uma ação, identificou aí um superfaturamento de mais de R$ 3 milhões e, a partir daí, a gente não tem mais nenhuma informação sobre essa ponte e a gente quer ser voz dos moradores da Congal, a todos os que nos cobram todos os dias na rua, como anda o andar dessa obra aí da ponte. Com a palavra, vereador Zé Ege. Bem, vereador Roberto Galvão, quero inicialmente parabenizá-lo pelos dois equipamentos muito importantes. Uma é a questão da recuperação da cadeia da saúde, que chamam lá no jardim do ar, né, do ar, que é muito bem frequentado pelos reboerenses e tudo que se usa muito tem que haver uma manutenção. Pelo tempo que já tem sendo utilizado pela população, já estabeleceram alguns reparos, como você colocou aí, que é pra de areia, iluminação, pintura. Então, é necessário essa manutenção e quero me associar ao seu requerimento. O segundo requerimento é muito importante para nós, os agilhadores, acompanhar como é que está a questão do processo da construção da nova ponte. Essa nova ponte que é muito interessante para a população que mora ali pela Congal, que é um loteamento novo, até porque vai trazer um acesso melhor à cidade. E essa ponte é algo que a população vem, aos poucos, cobrando, desde a legislatura passada. Mas, por questão de burocracia, a verba chegou só agora na legislatura atual, onde encaminhou já o próximo, segundo o gestor, eles já encaminharam o projeto, já está em andamento, em discussão, junto à Caixa Econômica, mas que não chegou mais informação depois dessa que você terminou de colocar, os valores passaram aproximadamente 13 milhões de reais. Inicialmente, foi cancelado o projeto porque o Tribunal de Contas achou um superfaturamento, foi refeito, já está com os valores que foram aprovados pelo Tribunal de Contas, mas o que me preocupa é que eu não vejo nenhuma movimentação, como na expressão da engenharia civil, do canteiro de óculos, nenhuma manifestação desse sentido, de perfurar, vamos dizer, a questão da estrutura, de botar a parte estrutural, perfurar as colunas, nada disso sendo feito, e o que me preocupa são dois anos e meio da atual gestão, a gente só está há um ano e meio, e aí a pergunta já fica, é a pergunta que corre na mente do Instituto Erense, essa ponte vai sair? Será que essa ponte vai acontecer, fazer mesmo? Porque é uma obra que não é uma obra que faz um dia para noite. Existe a questão das vigas, a expressão aqui do engenheiro, que o doutor Luiz Antônio pode ficar depois, uma viga tem que levar para curar, para montar, para encher, isso tudo é demora, e a demora maior é essa, não é uma obra como uma ponte. Eu me lembro que a ponte de voar, eu dei duas, foi da época do meu pai, como prefeito, vieram duas enchentes e derrubaram ela duas vezes, as colunas estavam já prontas, aí o Rio Capivari de Brava derrubou, e graças ao prestígio político que hoje não tem, aí graças ao prestígio político, foi levantada pela terceira vez, porque o governador, assim, atendeu o pedido na época da força política, que na época era do pai, e que ele conseguiu concluir aquela ponte, já quem inaugurou foi esse adalto, no primeiro ano, porque ele não deu tempo, foi derrubado duas vezes, e agora o Rio está tão com o Manso, não derrubou nenhuma vez, e aí não viu nem a palma subir, é isso que me espanta, imagina se o Rio fica bravo, com certeza não vai concluir, mas vamos torcer que eles verificam o que está acontecendo, os fatos, muitos erros de projeto, porque de obra não é, porque nem começou, mas é importante essa informação para que possamos transmitir aí aos eleitores, quando perguntar a vossa excelência, perguntar a mim ou qualquer um dos companheiros, e nós sabermos explicar o que está acontecendo. Muito interessante esse requerimento, quero parabenizar e pedir para me associar, porque eu também estou curioso com a população do Rio Rio, para saber como está esse andamento dessa obra. A associação concedida, isso fortalece a nossa solicitação, vereador Zair Gini, dizer que além da curiosidade, é função nossa, né, termos essa informação e passar com clareza, só cumprimentando a sua informação, a qual o prato também do requerimento, dizer que isso foi em 27 de novembro, a atual gestão noticiou que teria aprovado o projeto da nova ponte, e até então essa casa não recebeu nenhuma informação. E no dia 18 de janeiro de 2018, foi quando, através do site do Tribunal de Contas do Estado, fez a análise prévia que gerou a economia de mais de 3 milhões para Limoeiro, identificando aí o superfaturamento do projeto inicial da prefeitura. Então, desde janeiro de 2018, que a gente não tem nenhuma informação sobre a construção. Mais de uma. Um colega vereador. Concedo a palavra ao vereador Luiz Antônio. Eu estava ouvindo aqui atentamente as palavras do nosso colega vereador Zair Gini, e elas são muito, eu diria, providenciais nesse momento. Eu quero lembrar, então, os colegas vereadores, hoje, eu acho que a gente tem que relembrar as coisas que passam nessa casa. O ano passado, 2018, quem não se lembra daquela suplementação do orçamento, quando o prefeito mandou para fazer aqui, para fazer a primeira suplementação do orçamento do valor de, se eu não me engano, 22 milhões e 800 mil reais. Todo mundo aqui se lembra. Aquela suplementação, exatamente, tirou do orçamento do município, a ponte, tirou asfalto das ruas, tirou pavimentação de calçamento, ou seja, precisa, eu acredito que vão botar novamente esse ano no orçamento para o próximo ano. Devem botar no orçamento para o próximo ano, não é? É a construção daquela ponte vereadora aqui. Eles tiraram, foi tirado, a gestão tirou, fez a licitação, eu me lembro bem, fez a licitação. O Tribunal de Contas encontrou um sobrepreço, um sobrepreço, é, é um superfaturamento na licitação, na planilha orçamentária, no valor até de 25 milhões de alguma coisa. Devolveu para a Prefeitura refazer o orçamento e a gente não sabe, eu não sei, se refizerem esse orçamento, diminuírem mais de 3 milhões foi o que o Tribunal de Contas mandou. Me lembro até das palavras de sua excelência, dizendo o que estavam fazendo. Um trabalho em parceria com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não faz parceria, o Tribunal de Contas fiscaliza, ela orienta. E na época existiu um excesso de preço, um sobrepreço naquela licitação de mais de 3 milhões. Quando retorna para a Prefeitura, o que é que acontece? Foi o período eleitoral. Não teve mais licitação. O que é que acontece? Mandaram um projeto para aqui, suplementando o orçamento. E eu me lembro muito bem daquela suplementação, tirava a ponte, o recurso da ponte, em torno de 14 milhões, tirava mais calçamentos e mais asfalto. E por isso foi um dos motivos que eu votei contra aquela suplementação naquele momento. Uma suplementação de 22 milhões, se eu não me engano, e 800 mil reais. Então, veja só. Como é que eles podem... Eu espero que eles deem a justificativa. Mandem para essa casa a justificativa. Não para a gente, para o povo de Limoeiro, saber como é que anda. E o vereador, o colega vereador Zé Gino, apresentou um requerimento semana passada aqui, que eu falei que tinha vontade até de apresentar. Mas como se tratava de um projeto de emendas do deputado Ricardo Teobaldo, eu achei ótimo que o vereador Zé Gino tenha colocado. porque, naquele momento, eu me vi também, vereador, atendido e atendido à população de Limoeiro, para que o deputado Ricardo Teobaldo venha a essa casa, traga todas as emendas que ele colocou no orçamento da União, desde a época que ele foi relator do orçamento da União. emendas de mais de 40 milhões, como ele falou. E eu quero que ele traga aqui também, para mostrar quem está falando a verdade e quem não está. E quem... se ele colocou essas emendas, que eu já vi, particularmente, ele já me mostrou a relação de todas as emendas, não só da fonte, do ginásio, de esporte, não é? De quatro quadras cobertas, que seriam construídas em gamileira, no cedro, me parece que é em Pitombeira e em outra em Ribeiro do Réu. E outras emendas de calçamento e asfalto. Na época, me lembro até, vereador Ronaldo, que eu pedia a Ricardo, eu não estava envolvido na política, mas eu pedia a Ricardo que votasse para a Serra do Redentor, que ele se lembrasse das populações mais carentes dessa Serra do Redentor. E nessas mesmas emendas que ele colocou, que ele colocasse, me lembro que falei pessoalmente com ele, que ele colocasse pelo menos um milhão e meio para a gente fazer escadaria, iluminação, corrimão e melhorar as condições de quem mora naquela Serra do Redentor, que a gente chama de urbanização de favelas, urbanização de quem mora ali. Porque não é justo você também tirar a pessoa que mora ali há 20, 30 anos e não ter um lugar para oferecer para ele morar. Então, vamos urbanizar aquela Serra do Redentor. E Ricardo colocou também, na época, um milhão e meio de reais para a urbanização da Serra do Redentor. Então, tudo isso, esse requerimento do vereador Zé Irino, somado com esse requerimento seu, vejo como de fundamental importância para que a gente possa ter uma radiografia da verdade aqui em nossa cidade. E por que esses recursos foram perdidos, muitos deles foram perdidos, e os recursos que ainda sobram aí. A gente tem um clamor, não é? A essa gestão, que não deixe sair pelas mãos, que não deixe ir embora pelos ralos, os recursos, porque são tão difíceis botar recursos no orçamento da União. É muito difícil botar. E Ricardo botou, não como deputado federal, simplesmente, presidente, ele botou porque ele tinha a força de ser o relator do orçamento da União. E aí foi o município de Limoeiro, naquela época, o município de Pernambuco, que mais foi dotado de recursos do orçamento da União. Eu fico preocupado, sabe por quê? Mas nunca a gente vai ter uma quantidade de recursos tão grande colocada no orçamento como nós tivemos na época em que o deputado de Cateuvaldo foi relator do orçamento. Quero pedir a vossa excelência para me associar a esse seu requerimento. Fiquei muito feliz com o requerimento do vereador Zé Egino, porque a gente tem que trazer esse debate, porque é importante para a nossa cidade o povo saber da realidade. Parabéns, da vossa excelência, peço para me associar e quero desejar que o deputado de Cateuvaldo venha, venha o mais rápido possível para a gente poder fazer esse debate e ver o que é que pode ainda se recuperar para não se perder esse orçamento, esse recurso que foram colocados no orçamento. Quero agradecer a associação, na verdade as associações, vereador Zé Egino, vereador Luiz Antônio, dizer que o nosso objetivo maior e final é a construção da ponte para o nosso bem, para os bens de todos os imoerenses. Mas enquanto a gente sonha, tem esse sonho muito no instante, talvez a informação enviada a essa casa que é a casa do povo já nos satisfaz pelo momento. Então a gente solicita essas informações, espera contar com a sensibilidade do Poder Executivo e deixar essa casa informada que é a nossa função. Obrigado, senhor presidente. do vereador José Egino, do vereador José Egino, com o rei de Oliveira Neto, dois requerimentos. Primeiro requerimento de número 543, de 2019, requer a mesa após ouvir o plenário e cumprir as formalidades e as regimentagens da casa legislativa, solicitar do prefeito do município, senhor João Luiz Ferreira Filho, e do secretário de Educação e Esportes, o senhor Luiz Gonzaga Tavares Júnior, no sentido dos mesmos, providenciarem a implantação de uma escola de música em nosso município. Justificativa, oferecer melhores oportunidades e acessibilidade cultural aos jovens de baixa renda do nosso município. Outros, sim, podem funcionar no Centro Cultural Marcos Vinícius de Lassa. Sala das Sessões em 24 de julho de 2019. Requerimento de número 542, de 2019, requer a mesa após ouvir o plenário e cumprir as formalidades e as regimentagens dessa Casa Legislativa, apresentar um voto de aplausos ao senhor Marco Antônio de Oliveira Maciel pela sua brilhante trajetória política e seu aniversário no último dia 21 de julho do corrente ano, quando completou 79 anos de idade. Justificativa, foi deputado, governador de Pernambuco, senador e vice-presidente da República, exerceu cargo de senador de 2003 a 2011, professor de Direito Internacional Público da Universidade Católica de Limoeiro, Universidade Católica de Pernambuco, presidente da Câmara de Deputados, ministro de Estado da Educação e Cultura, ministro-chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, quando assume o mandato de senador, eleito presidente do PFL em 1987, reeleito senador em 1990. Em 1994, foi eleito vice-presidente da República Federativa do Brasil, retornou ao Senado, eleito em 2002. Assumiu em 2007 a presidência da Comissão da Constituição, Justiça e Cidadania. É notório torcedor do Santa Cruz, tanto que o estado no clube leva o nome do seu pai, José do Rego Maciel. Filho de José do Rego Maciel e Carmen Silva de Cavalcante de Oliveira, formou-se em direito pela Universidade Federal de Pernambuco, atuando depois como advogado, quando nos bancos universitários iniciou sua vida pública ao ser eleito presidente da União Metropolitana dos Estudantes de Pernambuco. A eleição para a UMI contou com apoio financeiro do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Nos anos do Endoros, Marco Maciel se criaria à Arena, partido que apoiava o regime do governo militar e então estarávido e passaria a atuar na política partidária na qual estreou em 1966, ao ser eleger deputado estadual e a seguir deputado federal nos anos de 1970 e 1974. No decurso do seu segundo mandato, foi eleito presidente da Câmara de Deputados em março de 1977. O presidente Ernesto Jesus detetou ao recesso do Congresso Nacional através do Ato Complementar 102 de 1º de abril de 1977, com o intuito de aprovar a reforma judiciária que fora rejeitada pelo Parlamento que seria reaberto em 14 de abril após o toro de duas emendas constitucionais e de seis decretos de lei regulamentando a reforma judiciária e a reforma política. Esta última caracterizada pela instituição dos chamados senadores miúdos. Contrário a supracessão das pré-raudativas do Congresso Nacional, Marco Maciel não tomou parte das cerimônias que marcaram a vigência das medidas baixadas pelo Poder Executivo, mas, fiel a seu estilo discreto, não polinizou a respeito do assunto e, em sinal de reconhecimento por sua postura, foi indicado o governador biônico de Pernambuco. Ao longo de sua gestão, montou uma equipe de técnicos e políticos que cerraram fileiras nas eleições de 1982, quando do PDS Pernambuco obteve um apertado triunfo contra o oposicionista do PMDB, teve à frente o senador Marcos de Barros Freire, então candidato a governador. Eleito senador naquele ano, Maciel teve seu nome livrado como uma das alternativas civis à associação do presidente João Figueiredo, em face, sobretudo, de sua grande capacidade de articulação. À medida que os debates sobre a associação presidencial tomavam forma às lideranças do PDS, vinham surgir diversos nomes que te mencionavam a indicação oficial do partido, dentre os quais Marco Maciel. entretanto, a contenta derradeira aconteceu em 11 de agosto de 1984, quando o deputado federal paulista Paulo Maluf derrotou o ministro do interior, Mário André Aza, na Convenção Nacional do PDS, por 493 votos a 350. Fato esse que serviu para a senha, serviu como senha para que os dissidentes da legenda se agrupassem na chamada Frente Liberal e a seguir hipotecassem o seu apoio à candidatura de Tancredo Neves, o candidato das forças de oposição ao regime militar de 1964, para a oficialização do acordo dos partidários de Tancredo Neves. Deveriam escolher um dos quadros da desistência governista como candidato a vice-presidente e a escolha recaiu sobre o senador maranhense José Sarney, embora o próprio Júnior tenha sugerido sem sucesso o nome de Marco Maciel. Abre na costura dos acordos políticos que asseguraram a vitória oposicionista no colégio eleitoral. Logo, o nome de Marco Maciel foi confirmado como novo ministro da educação sem titular dessa pasta de 15 de março de 1985 até 14 de fevereiro de 1986, quando o presidente José Sarney, efetivado após a morte de Tancredo Neves, o remunerou para a chefia da Casa Civil, onde Maciel permaneceu até 30 de abril de 1987. No plebiscito de 1993, Marco Maciel foi parte da frente presidencialista republicana. De volta ao Senado Federal, manteve seu apoio ao governo Sarney, o que não impediu de ser um dos entusiastas ao apoio do PFL a Fernando Poma. Nas eleições presidenciais de 1989, mesmo diante da candidatura PFLista de Aureliano Chaves com a vitória de Collor em segundo turno sobre Luiz Inácio Lula da Silva, o partido da Frente Liberal passa a ocupar a base política do novo presidente. Reeleito senador em 1990, Marco Maciel passou a condição de líder do governo Collor no Senado, função na qual declinou quando o processo de impeachment do presidente se apresentou irreversível. em agosto de 1994 foi escolhido pelo PFL como novo candidato a vice-presidente da República em substituição ao senador alagoano Guilherme Palmeira em virtude de denúncias de irregularidades na destinação de emendas orçamentárias que pesavam sobre esse último, sendo eleito e reeleito como companheiro de chapa de Fernando Henrique Cardoso em 1994 e 1998 respectivamente. nesse mesmo ano recebeu em seu gabinete da vice-presidência da República no Palácio do Planalto o título de professor visitante da Universidade Cisade RJ do jornalista e reitor Paulo Alonso. Sua postura discreta permaneceu inalterada mesmo diante dos episódios que levaram ao roubamento do PFL com o governo federal às vésperas das eleições de 2002 nas quais Marco Maciel conquistou seu terceiro mandato como senador pelo Estado de Pernambuco. Em 1991 foi eleito para a cadeira 22 da Academia Pernambucana de Letras antes ocupada pelo Monsenhor Severino Nogueira Leite tomado posse em 27 de julho de 92 em 2003 foi eleito para a Academia Brasileira de Letras na cadeira com o tecessor Roberto Marinho como político defendeu durante 25 anos a reforma política considerava a mãe de todas as reformas com a finalidade aproximar os eleitores dos seus políticos e combater a conrupção Sala das Sessões em 24 de julho de 2019 Sala das Sessões Sala das Sessões e Sala das Sessões e empezar a palestra Senhor presidente, vereador Juarez, primeiro-secretário, vereador Duval, segundo-secretário, vereador Zorro, colegas vereadores e imprensa aqui presentes. O equilíbrio 1543 trata-se de uma repetição, já é o sexto que eu faço durante a legislatura insistindo na criação da escola de música, que o município faça esse projeto, porque é importante para as crianças de Limoeiro ter uma opção de aprender a arte da música, até por trazer também uma possibilidade de ser profissional da área de música. É importante que essa escola de música seja criada. Então, já viria a sexta vez, só mantendo o pedido. O requerimento do voto de aplausos é um requerimento que eu faço com muita emoção. vários vereadores, mas tem o Luiz Antônio, que na época eu já conheci o de próprio, o Marco Maciel, o vereador Zorro, o ex-vereador Leraco Antônio. Então, é um político que fez uma história, uma trajetória política que traz orgulho a qualquer político pela questão da linha de sua conduta. Em toda a trajetória, 44 anos de mandato, nunca ninguém viu alguma acusação de corrupção na carreira desse homem. Ele, ele é uma pessoa que até traz depoimentos de jornalismo nas redes sociais, onde vem demonstrando que homens como o Marco Maciel, não é que só tem ele, mas foram poucos, que fez política com amor a política. Ele, durante 25 anos, ele defendeu, o que está defendendo hoje, a reforma política. Ele passou 25 anos dentro dos 44, defendendo, dizendo, o maior da reforma, isso é a reforma política. Porque através dessa reforma política, ele vai trazer conscientização do eleitorado, dos políticos, para fazer política voltada às pessoas que mais precisam. ele já tinha esse discurso. Ele dizia que é para aproximar o político do eleitor, não só o vereador como nós, mas ele queria trazer essa aproximação do deputado estadual, do senador, do deputado federal. Ele queria trazer uma reforma política para aproximar esse representante, para que não acontecesse o que acontece hoje. Os deputados elegem, a maioria se afasta, fica só os vereadores, sem ter aquela ligação, tem que fazer as coisas acontecerem, porque nós temos um limite, nós agimos na área municipal. Mas muitas vezes, o que ele deseja, ele tem que chegar ao nível da política federal. E hoje, o jeito que está o modelo, é a distância do eleitorado com o político maior, das representações como deputado federal, governador, presidente da república e senador. Então, essa reformação, Marco Marcel lutou por toda a sua vida. E é um homem que nunca esteve envolvido em corrupção. É um homem que hoje, ele é 79 anos, e é um homem que, segundo a lixé de Garcia, e o depoimento que está na internet, é considerado um homem pobre. Só tem o lugar de morar e uma aposentadoria. E hoje, quem ajuda ele é um irmão dele com condições melhores, que trabalhou na motorantim, por muito tempo como executivo. E esse irmão é quem ajuda ele. Hoje, ele está com o próprio Rosário, e já tem de 9 anos. Como o Alexandre Garcia disse na sua entrevista que está na internet, disse, eu estou fazendo esses elogios, parabenizando o aniversário, porque eu nunca parabenizei ninguém, ele dizendo lá, no vídeo dele, nunca parabenizou ninguém. Mas tem que parabenizar o Marco Marcelo. Nós não estamos parabenizando bandeiras políticas. Podia ser de direita ou de esquerda. A gente está falando da vida política de um homem que realmente foi correto, foi honesto. E nem por isso ele deixa de merecer esse elogio aqui nessa Câmara e em vários locais que a gente está sendo elogiado, porque ele fez aniversário no dia 21 de julho passado. E esse elogio é feito a Marco Marcelo, o merecimento, pela conduta, pelo homem público que ele fez. Passar a palavra para o vereador Ben Watt. Obrigado pela parte, vereador. Eu queria só fazer um idoso. É muito rápido, mas é importante isso. Eu estava aqui conversando com o Robertinho e o Luiz Antônio e perguntei a Daniel, o Daniel se lembra na época. A gente estava no Congresso de Vereadores Recife, onde tinha mais de 600 vereadores. E Marco Marcelo foi unânimo, unânimo, por mais de 600 vereadores em relação ao seu caráter, à sua conduta, à sua maneira de viver em relação com o homem e com o homem público. Também tem esse idoso. Obrigado. Obrigado, senhor. Vereador Ben Watt. Eu estava aqui escutando as suas palavras e pensando aqui comigo o seguinte. Há muito tempo no Brasil, a gente não vê políticos mais como Marco Maciel, como Tancredo Neves, como Moura Cavalcante, como Heraldo Guerreiro Leite, Nilo Coelho, Joaquim Francisco, Roberto Magalhães, homens que assumiram o governo de Pernambuco e saíram com o mesmo patrimônio, ou talvez menor do que entraram. Eu participei muito da vida política desse Estado, como Moura Saleta também, filho de político. E o que era que a gente via? A gente via os embates políticos grandes. Você via numa eleição muitas vezes um acirramento vereador Sosa, mas ninguém dizia. Dizia, podia falar politicamente, mas tirava o chapéu e dizia esse político eu posso dizer que não concordo com o pensamento dele, porque é de direito, é de esquerda, ou é isso ou aquilo. mas eu respeito pela honestidade, eu respeito pelas trajetórias políticas ilibadas de um Mato Maciel. E a gente, eu hoje fico pensando como os políticos naquele tempo faziam a política pensando na melhoria do povo, da população. Hoje a gente vê, hoje a gente pode ver, depois de tanta esculhambação na política nacional que a gente está vivenciando aí. A gente vê como os políticos fizeram, principalmente depois dessa geração de políticos que eu acabei de falar. A gente vê um Mato Maciel que era respeitado por todo mundo, inclusive em 85. Ele foi um dos responsáveis pela criação da época daquela frente que se juntou com o Ulisses Guimarães e veja a grandeza do homem, do político. Marco Maciel, Ulisses Guimarães e tem mais uma coisa vereador Zegino. Naquela época ele poderia ter sido o vice-presidente de de Tancredo Neves e ele renunciou em favor de quem? Em favor de Sarney para que pudesse se unir. Não é? Naquele momento ele com uma atitude de grandeza ele se juntou, ele recuou para que Tancredo fosse o indicado para fazer a abertura democrática e depois ele veio a ser vice-presidente com o Fernando Henrique Cardoso dando uma grande parcela foi um vice-presidente que honrou o cargo de vice-presidente. Assumiu a presidência do Brasil por várias vezes. Aí quando a V. Exª diz é um homem pobre é um homem que deixou a política e hoje tem o que? Um patrimônio talvez até menor do que ele tinha quando exerceu os cargos políticos. Hoje a gente vê muito entristecido os políticos usarem os cargos para se ló completarem para enriquecimento ilícito como a gente tem visto por aí. Então eu quero nesse momento é um momento de a gente poder homenagear a grande figura que foi Marco Maciel a trajetória política de Marco Maciel em Pernambuco e no Brasil poderia se discordar politicamente de Marco Maciel mas todo mundo respeita Marco Maciel tanto da direita quanto de esquerda não é? Todos os políticos reverenciam a trajetória dele como um homem de bem como um político uma trajetória ilibada uma trajetória limpa de mãos limpas e é isso que a gente precisa hoje dos políticos do nosso país quero me associar e parabenizar a vossa excelência. Agradeço o vereador Luiz Antônio passo a palavra para o vereador Roberto Alvão só não poderia me obter de fazer até uma prestar até um esclarecimento recordo doutor que eu sou gerações né que vem depois da vossa excelência doutor Luiz Antônio mas recordo que eu ainda nem pensava na política nem entendia ainda um garoto de 14, 15 anos e como o senhor trouxe esse discurso que Marco Maciel foi um dos primeiros a falar na reforma política nesse estreitamento do político principalmente dos mais altos cargos com o povo a gente deu me fez me lembrar uma situação inusitada que eu achava muito bonito a minha mãe ela é aposentada já há alguns anos como professora e ele levantava muito essa questão do professor aqui o vereador Marcos Sérgio e recordo que todos os anos no dia do seu aniversário aniversário da minha mãe chegava uma correspondência né dele como senador então um político em um alto escalão da política né mas não lembrava mas não esquecia do professor municipal isso em todas as cidades então ele brigava não apenas no discurso ou na voz ou na mídia mas ele exercia essa aproximação do político com o povo então é uma questão que me tocava achava muito bonito nem quem sabe em política ainda o senhor falando isso aí em seu texto me fez recordar disso e de cima de exemplo para todos nós políticos quero agradecer os apoios dos vereadores que se associaram e dizer que quero encerrar dizer o seguinte é muito bom lembrar das pessoas dos políticos não só na hora que ele está com exercer o mandato está exercendo uma função política eu me lembrei de Marco Marcial por uma questão de justiça pela sua história de vida porque hoje ele não vai ao receber isso nem se lembrar porque está com problema de saúde e que não vai assim levar o raciocínio na situação que ele está de entender essa elogia mas serve para nossa consciência serve para todos aqueles que conheceram o Marco Marcial e dizer um reconhecimento que vale a pena ser correto vale a pena ser honesto vale a pena deixar seu nome gravado na história não só de Pernambuco mas do país como ele foi concluído a nível nacional vice-presidente e ministro de duas ou três partes então vale a pena deixar registrado nessa tarde nessa sessão esse voto de aplauso um reconhecimento da sua vida pública e dizer que esse voto de aplauso vai para Marco Marcial no reconhecimento de uma das cidades que ele teve força como governador limoeiro não está esquecido o legislativo desta casa reconhece a sua vida política o seu trabalho a seriedade o combate à corrupção a defesa pela maior da reforma como ele dizia que é a reforma política que ele não conseguiu mas estão o assunto atual estão tentando fazer essa reforma política e dizer que é obrigado a Marco Marcial que ele não vai nos entender mas agradecer a ele por tudo que ele fez durante a sua trajetória política por Pernambuco por limoeiro e pelo Brasil o requerimento em 152 e 153 por milenão o vereador doutor da higiene vai a votação quem for votar é um resumo que tem conta aprovado conselho princípio no sinal que o vereador vai usar a palavra uma palavra é do Marco Marcial no sinal da Câmara Juarez primeiro secretário Paulo segundo secretário Zosno aos vereadores imprensa amigos ex-vereador Lapinho primeiro fazer um um pouco do resumo do que aconteceu na semana passada aliás o que aconteceu na noite do dia 26 na sexta sexta-feira passada véspera do feriado então para quem esteve aqui agradecer ao vereador Luiz Antônio vereador Robertinho vereador Zé Regino que aqui estiveram na sexta-feira passada e para quem esteve eu soube foi uma noite ao meu ver memorável foi uma noite que fizemos o evento em homenagem a Nigoeiro e foi uma noite de muita emoção entre as pessoas fizemos a troca simbólica da bandeira antiga pela bandeira nova que é estar senhor presidente na data nova de 1811 fizemos uma pequena recepção girando lá enfim foi uma noite de muita emoção para as pessoas e particularmente este particularmente para a gente a gente inclusive conseguiu o senhor presidente nomear simbolicamente as primeiras autoridades de Nigoeiro então Nigoeiro o Alvarado em 1711 poucos dias depois um desembargador veio para Nigoeiro e nomeou as primeiras autoridades os três primeiros vereadores os dois primeiros juízes ordinários os almontacéns onze autoridades foram nomeadas aqui em Nigoeiro e simbolicamente é a nomeação das onze aqui então convidamos onze pessoas que estavam aqui onze homens que estavam aqui na pantera e convidamos os onze e eles vinham para as cadeiras vereador Balbo mas não eram os nomes que chamávamos não eram os nomes deles então por exemplo vereador Robertinho não foi vereador Robertinho foi o vereador daquele período lembra o nome lá vereador Santana e Pereira que teria sido nomeado em 1811 simbólico foi bem marcante simbólico mas bem marcante né então lamenta não preservando os outros que nem todo mundo estivesse mas aí cada um tem seu compromisso alguns viajaram e outros não puderam vir e enfim foi uma noite bastante bastante bonita proveitosa e de muita emoção né pra quem veio pode confirmar o que eu estou dizendo e segundo é agradecer a aprovação do requerimento que fizemos que colocamos hoje sobretudo o que estamos pedindo socorro ao hospital então a semana passada aprovamos o pedido emenda parlamentar dos deputados estaduais a Luísa Lessa Glênio Angelo Clarissa Técio Gustavo Gouveia e Henrique Queiroz Filho né e hoje aprovamos o pedido aos deputados federais João Campos Ricardo Delbaldo Marília Reis Pastor Rico Túlio Gadelha além de Fernando Monteiro estes que eu citei foram os mais votados na última eleição aqui em Limoeiro então na hora do voto eles vieram pra Limoeiro na hora do voto eles fizeram com que nós vereadores pedíssemos em nome né pedíssemos a eles votos a população pra eles então se na hora do voto foi bom vir pra cá e conseguir depois agora é a hora de retribuir essa votação a Limoeiro e aí a gente vai ver agora quem é quem que vai ajudar na nossa cidade que vai ajudar o hospital seja de que maneira for de que partido for tanto é que a gente colocou né não não há grupo político né não há um lado político mas sim a intenção obviamente é conseguir dinheiro pro hospital o hospital pede socorro onde inclusive mais problemas no hospital questão da falta de ambulância novamente e gente que pode que já aconteceu aí quem sabe devia falecer por falta de um socorro né então Limoeiro urgente se faz Limoeiro faz o atendimento pra 20 cidades esse pedido tem que ser estendido a todos os deputados da região nós temos inclusive com o Maru o presidente da semana legislativa o deputado Heriberto Medeiros que pode muito bem ajudar o hospital e deve ajudar o hospital e aí a gente vai ver aliás Limoeiro vai ver e saber quem é quem dos deputados que todos votaram se vão ajudar o hospital regional de Limoeiro porque aí depois quem ajudar a gente mostra e diz deputado Paulo mandou emenda pra Limoeiro e quem não ajudar a população vai lembrar daqui a três anos quando vier novamente pedir votos em Limoeiro então esse recado é que eu quero dar e mandar pra eles mandar uma cópia pra cada um dos deputados né e e é e a gente espera no mínimo uma resposta deles que seja permitido com a palavra do vereador do diretor meu presidente colega vereador Juarez primeiro secretário vereador Paulo segundo secretário vereador Dózimo colegas vereadores aqui presentes ao amigo Heráclito Antônio ex-vereador pessoal da imprensa que está aqui representados pelo amigo Gonçalves Júnior Silva Paulo Pinto os assessores aqui presentes e a todos que vieram presenciar essa reunião da nossa Câmara ontem por volta de oito e meia da noite recebi um telefonema de algumas pessoas de duas pessoas que estavam lá no hospital José Fernando Salsa e estavam presenciando o desespero de uma família pobre da comunidade de cabeça de vaca uma menina uma jovem que veio para o hospital para a maternidade do hospital regional José Fernando Salsa chegando aí a situação dela no final de semana para minha surpresa o hospital e a maternidade José Fernando Salsa não tem mais na maternidade não tem mais médicos então é bom avisar aqueles limoerenses aquelas limoerenses se vocês quiserem ter um filho nascido na cidade de limoero onde vocês moram no final de semana não vai ser mais possível por que? porque o hospital regional e de limoero eu considero o hospital José Fernando Salsa não só da regional é um hospital de limoero porque limoero não tem hospital do município mas o hospital regional José Fernando Salsa está encravado aqui na nossa cidade e é o hospital também de limoero e para desespero dessa jovem da família dela ontem e eu me mandaram até me mandaram no whatsapp está aqui no meu telefone conversas diálogos com pessoas do hospital com o encarregado que toma conta das ambulâncias do município de limoero e ele mais uma vez cinco ambulâncias quatro ou cinco ambulâncias tem no município de limoero tem a cidade de limoero e ele dizia vereador Salsa que as ambulâncias não estavam estavam tudo levando doentes não sei para onde se os doentes que estavam levando não eram do hospital eu não sei onde eram os doentes que eles estavam levando e para onde estavam levando sei que depois de muito tempo cinco ou seis horas a pessoa chamada é fulano de tal do Lapom esqueci o nome agora ele manda no zap dizendo ah eu não tenho como fazer eu ia ter uma irmã minha uma prima minha também teve um problema e eu não pude atender não porque as ambulâncias as ambulâncias não estavam disponíveis ora a família ainda contra-argumentou com ele depois de cinco ou seis horas apareceu finalmente uma ambulância porque a menina já estava numa situação que poderia morrer mas esse povo me parece que não tem sensibilidade humana esse povo parece que veio de outro mundo esse povo parece que é o dono do mundo que não se penaliza que não se sensibiliza com a dor de uma pobre que mora ou na Serra do Redentor ou em Cabeça de Vaca ou lá em Pitombeira vereador Daniel é uma coisa incrível eu não sei como é que se faz uma gestão pública a gestão pública o nome já está dizendo é para servir ao povo a prefeitura de um município ela tem que servir aos seus munícipes se a prefeitura não tiver voltada para o povo principalmente para a população mais pobre e mais carente porque aquele que tem plano de saúde tem um carro e aí ele se desloca no carro dele mesmo mas a população mais carente da zona rural das periferias das favelas que nós temos favela de limoeiro eu não sabia da gravidade da nossa Serra do Redentor mas graças a Deus semana passada com a igreja matriz de Nossa Senhora da Apresentação eu e minha esposa participamos da semana missionária primeira semana missionária da paróquia de Nossa Senhora da Apresentação e eu fui a Serra do Redentor num local talvez mais pobre de limoeiro que eu pensava que era ou até a Mente Santana mas vi miséria maior da Leandro que eu acho ali para cima passando por dentro de caminhos para chegar do rebate-foice subindo até lá em cima na freio Estevam acompanhando algumas famílias pobres dali e pude ver várias casas de taipa e pude presenciar uma senhora com oito filhos pequenos que me disse sem nenhuma cerimônia ela disse olha o meu amigo e minhas amigas eram oito missionários que estavam percorrendo debaixo de muita chuva ela disse eu vou pedir mola em São Severino do Rame em Paudalho no sábado e no domingo porque aqui em Limueiro eu já pedi muita em mola e eu estou pedindo em mola lá porque aqui em Limueiro eu não consigo uma cesta básica já procurei no crais da freio Estevam e o que me deram lá foi seis bolinhos de bacia era com Antônio meu amigo é de doer no coração e aí a gente está passando um relatório para a nossa igreja ao padre Elias e para a nossa paróquia da apresentação nós temos miséria em Limueiro e aí o nosso hospital José Fernando Salsa não tem a estrutura o governo do estado abandonou o hospital de Limueiro porque isso é um verdadeiro abandono um pobre desse que sai da serra numa cadeira de trazido para freio Estevam numa cadeira para poder pegar uma ambulância lá ou um carro a ambulância não tem quando chega lá vai para o hospital essa pessoa morre e não é atendida então nós estamos vivendo num submundo que eu pensava que não existia em Limueiro eu não acreditava que existisse miséria não é pobreza não é miséria casa de taipa com oito crianças dentro de uma casa e uma mulher a pedir mola na cidade de Paucai o hospital regional de Limueiro também está se medicando as coisas lá porque uma ambulância negada pela prefeitura de Limueiro está ali no meu WhatsApp para quem quiser ver depois de seis horas de muita luta de muito pedir é que apareceu uma ambulância para socorrer essa limoeirense que hoje não pode mais ter os filhos nascidos em Limueiro tem que nascer ou em Nazareta Mata que é uma cidade muito maior do que Limueiro é uma metrópole ou Moreno ou Vitória de Santantão porque no nosso hospital regional de Limueiro se encontra num verdadeiro abandono a população de Limueiro está abandonada diante dos poderes públicos do estado principalmente e do município que se nega a mandar uma ambulância para transferir uma pobre que precisa ter o seu filho e que vê a hora morrer ela e o filho porque não tem o devido atendimento e o devido respeito meu protesto de indignação contra esse governo do estado insensível e principalmente o de Limueiro que está aqui próximo da sua população e que abandona os seus filhos de forma criminosa eu reputo isso um crime deixar uma pobre abandonada numa maternidade maternidade do hospital sem transferir porque a ambulância segundo o gerente de controle das ambulâncias as ambulâncias estavam tudo ocupadas então deixo meu protesto e quero dizer vou continuar denunciando esses mal feitos que estão acontecendo em Limueiro então obrigado a todos e uma boa tarde a palavra a palavra a todos aí senhor presidente vereador Guarês vice-secretário vereador Val colegas vereadores e prensa que presente o presidente vereador Erato Antônio fazer uso mais uma vez da tribuna o assunto que eu vou tratar agora não poderia ser tratado anteriormente que era só a discussão do requerimento isso gostaria de explicar as pessoas que estão nos ouvindo porque eu tenho que voltar porque o assunto é novo não faz parte do requerimento que eu apresentei os cinco minutos finais é com essa finalidade e mais uma vez eu gostaria de eu gostaria de vir aqui à tribuna sem falar desse assunto que já falamos por várias vezes mas que até o momento não foi resolvido então água mole e pedra dura tanto bate quanto fura então vamos tentar bater no mesmo assunto para ver se alguém nos escuta pelas redes sociais ou até como um colega vereador disse quando nós falamos mal do governo vai estar gravado e leva para eles ouvirem lá eu não sabia que tinha serviço secreto do governo do estado mas segundo o meu colega vereador tem então vai me ouvir que eu vou dizer escute bem direitinho e mande para as pessoas por pretendo porque eu sou vereador e fui eleitor do governador que ele está então eu posso falar bastante porque eu não fico nessa dele eu fui aliado dele e o nosso hospital está pedindo socorro desde o mês de abril e não chega de recursos eu não posso nem falar com o diretor que está aí qual é o diretor que suporta isso? a doutora Elisabeth vinha fazendo um grande trabalho quando não tinha médico ela mesmo estava lá dando plantão para não fechar a maternidade que está fechando hoje final de semana é um hospital regional mas ele é considerado para todo o Nigoerense como também um municipal porque nós não temos um hospital municipal nós não temos uma unidade mista uma maternidade municipal então se nós não temos utilizamos do hospital regional como é que se fez o sábado e domingo a maternidade se eu explico que não me engano um médico quando conversa comigo diz que uma das provisões que não tem dia nem hora é obstetra por que quando a criança vai nascer ela não vai dizer eu vou nascer os novos espera dois dias que amanhã que vai nascer ou se tu vai nascer que é dez dias porque sábado e domingo não tem data não nasce agora não não é assim que funciona estão querendo então querendo os limoerenses de que a população da região de que o governo do estado prova em si os obstetras os anestesistas para que não feche a maternidade de dor para a regional de limoer estou fazendo esse apelo ao seu secretário de saúde do estado estou fazendo esse apelo ao governador Paulo Câmara em nome de quase 75 80% dos eleitores de limoer que votaram no senhor governador chame os seus subordinados responsáveis pela saúde e resolva o hospital regional de limoer foi feito recentemente um concurso público tem vários aprovados então governador faça uso da sua caneta em prova do povo mais carente faça uso da sua caneta nomeando os profissionais para que tenhamos na maternidade e no hospital faça uso da sua caneta liberando o recurso de abrigo que não chegou a ir no hospital para que o hospital não veja os apelos estão sendo feitos constantemente aqui nessa tribuna e nesse legislativo e eu não estou vendo ouvir os apelos tem algum problema que está acontecendo as mensagens os apelos não estão chegando governador faça uso dos seus profissionais que ficam vindo as críticas para levar o seu governo para que possa corrigir a crítica está feita procure nomear os profissionais para que não feche a maternidade e o hospital regional de limonês procure governador mandar liberar os recursos para o hospital poder servir a sua vida para comprando medicamentos para comprando as gases comprando material necessário para que não feche as portas desse hospital quem já viu o hospital teria de fechar hospital tem que funcionar todos os dias e 24 horas governador para a população carente que a liberdade precisa desse trabalho aqui está o meu processo e ainda para completar de ter um governo que não está fazendo a sua parte temos um governo municipal que está seguindo o caminho onde não tem nenhum hospital nenhuma unidade para sustentar apenas ambulância para socorrer na hora que precisa e ainda seu dinheiro no labor futuro quer fazer política e liberar os carros só para os interesses próprios e quando alguém vem dizer por interesse próprio dele o que é que acontece nega diz que não está disponível sem ambulância por várias vezes não foi um fato isolado toda semana chega queixa aqui eu já ouvi queixa do vereador Marcelo já ouvi pronunciamento do vereador Beto Os vereadores aqui não colocam a situação neopunição não o que eu vejo os vereadores colocam aqui é do lado do povo e contra quem não serve ao povo e aqui os vereadores estão do lado do povo mesmo quando tem a bandeira que é ligada ao governo municipal mas ele coloca assim de tudo o seu compromisso com eleitoral o seu compromisso com as pessoas mais carentes então prefeito do Imoeiro João Luiz Ferreira Filho você é responsável quando se nega uma ambulância porque o rapaz que está lá quem nomeou foi vossa excelência então vossa excelência tem o poder de chamar a atenção demitir exonerar fazer o que bem o que bem é necessário eu não estou mandando vossa excelência fazer nada fazer que você tem os caminhos da caneta e esse rapaz que está aí negando a ambulância para a população do Imoeiro ele tem que chamar a atenção como é que cinco ambulâncias em vários eventos em uma das cinco está à disposição do povo isso tem alguma coisa errada então fica aí o meu apelo ao governador Paulo Camas para que corrija o hospital nomeie os profissionais necessários mande libere os recursos que deu de abril no estado sem mandar e para o prefeito a única coisa para tomar conta é as ambulâncias já que não tem hospital para tomar conta já que não tem unidade de bicho para tomar conta nem maternidade que pelo menos cuide das ambulâncias que é o senhor eu quero agradecer ao ministro secretário de uma coisa o senhor segundo governador 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 o senhor senhor Alexandre Roberto Marcos Garcia Luthor Gabriel Antônio Roberto Daniel a imprensa em geral aos assessores então a Natal e a Rafaela estou por encerrar a organização e após não será a Rafaela 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 a Rafaela